O que é real? Autoritarismo não existe, sectarismo não existe, xenofobia não existe, o real resiste, é só pesadelo depois passa. Chegamos à 16ª temporada de O Som do Vinil, que existe aqui no Canal Brasil desde 2007, com Charles Gavan, também meu parceiro de apresentação de vários eventos ao vivo, né Charles? E chegamos também a impressionante marca de 357 episódios, onde você faz um verdadeiro arquivo da música brasileira, de diferentes gerações e também estilos musicais, né? Queria começar falando dessa 16ª temporada destacando aí três caras, Nando Reis, Arnaldo Antunes e Paulo Miklos, que são seus parceiros de Titãs e em 2023 vocês fazem essa turnê de retorno, né? Chama-se Titãs Encontro, que você viu aqui no Rio de Janeiro a estreia, que ocorreu em abril de 2023. Simone, isso não estava programado na verdade, né? Quando a gente partiu para o repertório do Som do Vinil, essa temporada 16ª, existia o desejo de eu convidar os meus companheiros, meus amigos, né? De longa data, de Titãs, enfim, para o programa. Coincidentemente, a turnê foi ganhando corpo, nós fomos nos entendendo paralelamente, e quando ela foi batida o martelo, que a gente faria essa turnê nesse ano, assim, aí apresentou-se essa feliz coincidência de a gente ter aqui na temporada do Som do Vinil, três Titãs, né? Mais um Titã, esse que vos fala, que é presente, então são quatro Titãs, praticamente metade da banda nessa temporada do Som do Vinil. E quais são os discos que eles, enfim, conversam com você? Ah, temos aqui, vamos aos arquivos, então. Você acha que ele não ia ter os vinils aqui? Temos aqui, estamos na casa do Som do Vinil, estamos em casa aqui, né? Esse ótimo, é o segundo disco que o Nando gravou lá em Seattle, que tem esse nome, Para Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro. É uma reedição belíssima aqui, pelo Três Selos, Warner Três Selos, uma gravadora independente de São Paulo, que basicamente se dedica à reedição de discos em vinil. Um ótimo disco do Nando, remixado pelo produtor Jack Indino. Obrigada. Temos também de nada, temos também aqui o Real Resiste, um trabalho muito substancial da carreira do Arnaldo Antunes, inspirado e praticamente produzido, assim, concebido durante a pandemia e questionando todo o horror que aconteceu na pandemia, também envolvendo questões políticas, né? Está aqui o Real Resiste, quem não conhece tem que conhecer. Enfim, então abordamos esse trabalho do Arnaldo, né? Falta aqui o disco do Paulo Micros, que deve estar em algum lugar da casa. O mais recente, ou o último trabalho que Paulo Micros fez, lançado em vinil, que é A Gente Mora No Agora, pela gravadora Deck Disque. Trabalhos autorais muito substanciais, cada um delineando bem para onde vai a música de um desses três grandes amigos. Você mergulhou, caiu de cabeça no processo de criação do disco A Gente Mora No Agora. Foi isso mesmo. Agora, um outro episódio que é imperdível dessa temporada de O Som do Vinil é o com João Donato e Jardis Macalé. Eles falam do disco A Síntese do Lance, que eles gravaram juntos, né? E, infelizmente, agora, em 2023, a gente perdeu o João Donato, né? Olha, foi uma entrevista tão emocionante, porque nós conhecemos esses dois mestres, você também. A gente mora praticamente na mesma região da cidade, aqui do Rio de Janeiro, a gente se encontra fora dos palcos bastante. São duas pessoas tão importantes e tão queridas. Então, tivemos, assim, o privilégio de entrevistar Jardis Macalé e João Donato. E o João Donato é aquela criança que envelheceu fisicamente, mas espiritualmente não. Então, quando entrava no estúdio, as brincadeiras, o que ele dizia, assim, é como se a gente estivesse falando com um jovem, né? No bom sentido, de 14 anos. Muitas brincadeiras. Ele e Macalé eram impagáveis, né? Até pedi para eles assinarem o disco. O disco está aqui assinado, vou mostrar. Coisa que eu não... Normalmente, eu não peço no som do vinil. Eu fico numa posição como você, tá agora, de entrevistador. Então, eu não peço para autografar nada. Eu fico ali, respeito o espaço. Mas, quando eles estiveram aqui, eu falei, eu não vou perder a chance, né, de ter esses dois mestres assinando o disco. E assinaram aqui, como você pode ver, né? E aconteceu, infelizmente, do João Donato partir deste planeta esse ano. É uma perda, uma perda, assim, irreparável. Mas, assim, é uma pessoa que nos ensinou muito sobre a vida, continua nos ensinando. E essa entrevista é muito engraçada e muito importante, assim, ao lado do grande mestre também, outro cara incrível, que é Jardis Macalé, outro mestre da música brasileira. Imagina, não queimaram a coisa entre músicos. Os músicos vivem queimando coisas. E quando a gente fala das gerações diferentes também, né, você tem, nessa temporada do Som do Vinil, uma banda que está no seu primeiro disco, que é o Bala Desejo. Estamos aqui. Vamos ao nosso arquivo aqui. Uma banda fantástica também, acho que é uma das... Na verdade, a capa do vinil é assim, mas eles gostam, por alguma razão, o designer decidiu que seria assim. Isso acontece bastante no vinil, né? Às vezes o título vem aqui, às vezes vem aqui. Uma ótima edição. Deixa eu abrir aqui para você. Aqui, aqui, perdão. Com encarte incrível aqui. Ah, isso que eu queria mostrar. É isso aqui. Olha que maravilha. Aí tem a Kombi aqui, que é a Kombi do Bala Desejo. É, tem aqui. Todos assinaram também, dedicaram. Tem o vinil laranja aqui. É uma das bandas mais, assim, importantes dessa última safra de bandas que misturam rock, pop, música brasileira, praticamente tudo que a gente costuma colocar no caldeirão da música brasileira, Simone. Então, assim, aqui também é uma banda de quatro artistas, porque essas quatro pessoas que formam o Bala Desejo, tanto o Lucas quanto o Zé Ibarra, a Júlia Mestre e a Dora Morelimbao, são quatro pessoas que têm carreiras artísticas independentes. O Lucas é produtor do mais recente disco de Caetano, Meu Coco, está na banda de Caetano. Zé Ibarra fez uma turnê com o Minuto Nascimento antológica, né? Júlia Mestre lançou um disco ótimo e Dora Morelimbao também lançou um disco ótimo. Eles têm uma carreira solo, o que não entra em conflito com o Bala Desejo, que é uma banda, assim, uma das mais importantes, volto a dizer, assim, que tem, pra mim, muitas influências do tropicalismo, da música brasileira dos anos 70, tudo isso misturado, cozinhado com uma inteligência artística, assim, muito rara nos dias de hoje. Então, é uma banda muito especial e que certamente veio pra ficar. Tinha muito essa coisa da gente querer sentir a fiscalidade das coisas, sabe? Dos encontros, do momento da gravação, a gente quis gravar tudo o máximo possível ao vivo. E por falar em gerações diversas, né? Tem um da sua geração, que é Edgar Escandurra. Ah, sim? Esse é ótimo também, por favor. Porque esse aqui é o disco de um homem só, na verdade. O primeiro disco solo de Edgar Escandurra, meu companheiro do IRA. Eu fui do IRA durante três anos. Assim, uma banda que eu tenho muito carinho, a honra de ter pertencido, de ter feito parte de uma das formações do IRA. E esse é o disco do Edgar, o primeiro disco solo dele, no qual ele tinha o desejo de tocar todos os instrumentos. Então, como é que foi? Ele foi pro estúdio com o engenheiro, Paulo Junqueiro, e os dois saíram gravando. Edgar tocou todos os instrumentos. Bateria, baixo, guitarra, teclado, cantou, fez tudo sozinho. É um disco muito interessante, chamado Amigos Invisíveis. Então, um ótimo disco, um disco raro, inclusive, esse aqui. Um disco de um cara só com uma atmosfera de banda. E as mulheres vão muito bem na música brasileira. Obrigada, né? Aqui tem Bebel Gilberto também, que está nessa temporada. Silvia Machete e Emanuele Araújo. Sim, então temos aqui a queridíssima Bebel Gilberto. Finalmente conseguimos fazer uma entrevista com ela. Que já estava tentando há um tempo? Ela mora fora do Brasil também, uma parte aqui da região. E aí, quando você gravava, tinha que coincidir dela estar aqui no momento? Sim, nunca dava, não coincidia. A gente coincidiu dessa vez. Ela tem um ótimo álbum gravado em Nova York, com um ótimo produtor que ela trabalha há algum tempo já. É um ótimo disco. Foi uma entrevista muito significativa, assim. Ótimo que a gente tenha conseguido trazer a Bebel Gilberto, né? Uma figura importante dentro da geração dela, para dentro do som do vinil. É um disco que eu recomendo que vocês ouçam. Temos também aqui a queridíssima Emanuele Araújo, que já foi da banda Eva. Já foi um... Já foi não, porque o Moinho ainda existe, a banda Moinho ainda existe. A Emanuele tem essa carreira também como atriz, então as nossas agendas nem sempre batiam, exatamente como o Bebel. Calhou da gente coincidir as agendas, então ela deu entrevista aqui para esse disco, que na verdade é o primeiro dele. E acho que o tema é muito interessante, o problema é a velocidade. Acho que isso é uma das grandes frases do mundo moderno. E também tivemos um ótimo projeto de uma artista muito experiente, que hoje está morando em São Paulo, mas é daqui do Rio de Janeiro, que é a Silvia Machete, muito diversificada, muda de disco para disco. E esse é um projeto interessantíssimo, na qual ela assume aqui um tipo de personagem, assim. E é uma figura interessantíssima também. Assim como a Ana Cães, assim como a Bebel, tem opiniões e visões muito interessantes da música brasileira do ponto de vista feminino, né? É um álbum excelente, todo cantado em inglês, que ela assume esse personagem aqui chamado Ronda. Eu acho que a Ronda, ela tem um lado sombrio e meio bad girl, assim. Tem a Adriana Calcanhoto também. Tem a Adriana Calcanhoto, não tem o vinil aqui. Se não me engano, o vinil está a caminho nesse momento. A gente sempre pede a produção para poder completar a nossa edição dos programas. Quando fizemos, estava no forno, na fábrica. Bom, a Adriana Calcanhoto, se não me engano, já teve três ou quatro vezes no programa. É praticamente um patrimônio da música brasileira, patrimônio do som no vinil, né? Com um tema muito interessante chamado Errante também. Ecos da pandemia e também das experiências que ela teve do tempo que passou em Portugal dando masterclasses de composição e língua na Universidade de Coimbra. A gente fala sobre isso na entrevista, fala um pouco, mas assim, é uma pessoa que tem um apreço pela língua portuguesa, isso que admiro tanto em Adriana e outros craques da música brasileira, é a ligação com a língua portuguesa, a beleza da língua portuguesa, a preocupação com o texto, com a poesia, com a construção ali, sintática, linguística, enfim. É uma entrevista também uma das melhores, assim, Adriana Calcanhoto com o disco Errante. Tem essa graça de que em português essa palavra tem vários sentidos, assim, né? Palavra latina cheia de micro-sentidos. Nômade quer dizer sem porto. Nômade é quando a casa é um corpo. E essa 16ª temporada do Som do Vinil, ela vai ter um lançamento diferente, né? Em forma de maratona. No dia 8 de dezembro estreia o primeiro programa e aí 9, 10, 11, 12, e aí vai. É curioso também essa forma de consumir o Som do Vinil, né, Charles? É inédita também, porque é um programa semanal, normalmente. Eu acho interessante, assim, porque dá a possibilidade de você formar um painel da música brasileira num tempo mais curto. Programas que você demoraria meses para assistir, você pode assistir, assim, numa semana. Um dia após o outro, ou uma noite após a outra, enfim. O que eu acho ótimo, assim, porque a ideia do Som do Vinil é exatamente essa, Simone. Desde o nosso começo lá em 2007. Bateu uma polaroide, outros chamavam de mapeamento na época. Eu prefiro polaroide, assim, uma polaroide, assim, um retrato na música brasileira. É um retrato muito interessante dessas pessoas, desses artistas escolhidos aqui da música brasileira nesse período, Simone, que é a proposta do Som do Vinil desde o começo. Assim, contemplar a música brasileira dentro do que é possível, né, em todos os seus gêneros. A gente, assim, sempre que possível, a gente trouxe gente de diversas áreas. Música clássica, até passando pelo rock, pelo pop, pelo MPB, jazz, bossa nova, samba, pagode, seja o que for. Eu recebo muitas mensagens pelas redes sociais, Simone, sobre o Som do Vinil, e ele é usado em algumas escolas do Brasil. Muitas pessoas, muitos professores, coordenadores, assim, pedagógicos, usam essas entrevistas para, com seus alunos, para estudar não somente a música brasileira, mas a cultura brasileira, né, o que é um baita retorno para todos nós, para o Canal Brasil, principalmente, né, a gente saber que o programa que a gente faz, ele tem essa relevância. São discutidos assuntos muito importantes desses tempos nos quais estamos vivendo, tempos turbulentos. E também de enfrentar esse momento turbulento, prezando, né, as coisas que valem a pena. São 357 episódios com essa 16ª temporada, que fazem esse passeio pela música brasileira, e que são também atemporais, né. Se a gente assistir a primeira temporada do Som do Vinil, vai parecer que foi gravado também hoje, né. E essa entrevista, por exemplo, está sendo gravada nesse dia escaldante de Rio de Janeiro, isso a gente precisava dizer. Estamos derretendo aqui. Essa entrevista, ela vai ser exibida e também em 2024, mas vale a gente marcar aqui esse dia como um dos dias mais quentes do Rio de Janeiro, do Brasil. Ebulição, né, praticamente, já não é mais aquecimento global, né, é ebulição global, né. Então vamos para a 16ª temporada de O Som do Vinil. Obrigada, Charles. Obrigado a você. Tirar tudo ou não? Nós tiramos todas as folhas que estão tapando. E aí ele nasce e cai no chão. É o grande hotel, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Parece coisa de cavalo marinho. Simbologia. Então, eu me vou pegar a mãe dele. É.